Três pessoas foram presas, suspeitas de tráfico de drogas, na cidade de Alpercata. 23 frascos de... a polícia chamou de cheirinho de loló, crucificado. Foram apreendidos com o trio durante uma festa realizada no último fim de semana. É, o Lucas que vai falar de estranha, esse tal de cheirinho de loló. Me conta, Lucas. Olha só, Nico, de acordo com a polícia, duas mulheres foram identificadas ali, tentando entrar com as drogas. Duas moças de 22 anos tentando entrar com as drogas dentro do evento. E elas foram descobertas pelos seguranças no momento de vistoria para realizar a entrada. Com uma das mulheres foi encontrado 10 frascos e com outra 13 frascos desta droga ilícita, mais conhecida como cheirinho de loló, que é uma droga semelhante ali, variante do lança-perfume, totalizando 23 frascos. As duas disseram que estava fazendo um favor para um amigo e que as drogas não seriam delas. Um jovem de 26 anos, provavelmente ali, ele se apresentou à polícia tentando amenizar a situação para as duas meninas, que estava transportando as drogas para ele. Ele se apresentou, um jovem de 26 anos, à polícia no momento, identificando que as drogas são dele e que as meninas estavam fazendo um favor para poder estar levando para dentro do evento, para que ele pudesse utilizar o entorpecente dentro da festa. As duas mulheres e o jovem foram presos ali, conduzidos para a delegacia de polícia civil aqui de governador Valadares, né? É ilícito e é claro que a polícia realizou o trabalho ali de prisão e também de contenção deles para que eles pudessem não só transportar, como também não entrar no evento com o material, com o cheirinho de loló, que também foi apreendido. Eu volto com você. O povo quer essas confusões, festa é lugar de divertir, não é lugar de mexer com essas porcariadas, não. Cheirinho de loló, chulispa. Obrigado, viu, Lucas?